Bom galera, tá aqui né, a fêmea tá fora do ninho agora Na verdade ela tá há bastante tempo já fora do ninho, quem tá no ninho é o macho, certo? Chegou a senhora de pé, peraí, ó Ela tá entrando pro ninho, mas não está cuidando dos ovos, certo? Ela dormiu fora inclusive essa noite Vem aí, barulhinha E aí galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Como vocês estão no vídeo de hoje, como tá aí no título do vídeo né Vou mostrar pra vocês um pouco da criação, tá certo? No vídeo passado eu mostrei a vocês que o casal de burguesa tinha colocado seus primeiros ovos Seu primeiro ovo, né? E os periquitos australianos, eu tive que separar eles por conta da briga Mas aconteceu também outra coisa dentro desse período Que o casal de burguesa colocaram mais um ovo E os periquitos também colocaram ovos Não sei se foi um ou foi dois, eu só sei de um Mas eu não sei se colocaram o outro Porém os periquitos acabaram largando Eu acho que passaram muito tempo Porque eles já queriam reproduzir Mas eu não tinha caixinha ainda de reprodução Aí eu coloquei pra eles a caixinha de reprodução Mas eu acho que já estava no final do período deles Então eles colocaram acho que um ou dois ovos E ficaram por areia e depois largaram A fêmea largou, né? Não ficou mais um ninho Então acabou se perdendo Eu vou estar mostrando pra vocês aí Essa retirada dos ovos do ninho E o ninho também da gaiola Mas por enquanto ainda vou deixar ele separado Tá bom das burguesas Porque as burguesas ainda estão na parte da chocagem dos ovos Já passou do período de nascimento dos ovos Né? Dos filhos Não nasceram nada ainda Mas eu não quero arriscar de tirar Ainda vou deixar um período E vendo que vai dar Talvez mais uns 5 dias Por aí Certo? Pra ter certeza Então vou então acompanhar aí Como é que vai ser esse vídeo de hoje Deixe seu like Comenta aí Que você está achando dos vídeos Tá bom? O que você Alguma recomendação de vídeo Pra eu trazer pra vocês E também compartilha aí Com seus amigos Que gostam desse tipo de conteúdo Beleza? Então Vamos pro vídeo É Tá aqui né A fêmea que está fora do ninho agora Na verdade ela está bastante tempo Já fora do ninho Quem está no ninho É o macho Certo? Achei que vocês vão ver de perto Olha aí Né burguesa? Tá aí no ninho E os periquitos estão aqui Eles não estavam aqui Eles estavam com a minha avó Antes Mas eu resolvi trazer pra cá Ó Ela está entrando pro ninho Mas não está cuidando dos ovos Tá certo? Ela passou Ela dormiu fora Inclusive essa noite Não Tá vendo que ela já saiu O nariz dela também Já está ficando branco Não sei se vai dar pra ver Deixa eu ver se ela sai Vou mostrar pra vocês Vamos ver se ela sai Ó Deixa eu ver se dá pra mostrar certinho Não vai Ó lá Tá vendo? Já está ficando branco novamente Então quer dizer que já está Está acabando a parte Da postura dela Né? Então eu vou estar retirando A casinha e os ovos Certo? Como eles não reproduziram Tá bom? Vou mostrar pra vocês aí E também vou mostrar aqui Um pouco desses Da burguesa aqui Tá certo? Os ovos Deixa eu mostrar aqui Vamos ver Vamos mostrar aqui de fora Que é mais fácil Nossa Deixa eu ver aí Burguesa Um pouquinho Olha aí o ovo Né? Tem um Esse dá pra ver o outro O outro tá atrás também Ó Acho que não vai dar pra ver Mas os dois ovos estão aí Tá certo? É Estão chocando ainda Não nasceu nada Né? Mas vamos esperar mais um pouco A femezinha ali Derrubaram a comida Cheguei aqui Tava virado o comedor Deles Essa bagunceira aqui Né, bonitão? Não é aí E agora vamos tratar aqui Dos periquitos Certo? Vou botar aqui em cima da mesa Pra gente tá retirando Essa casinha deles aí Vendo que tá aqui tirando O ninho Espera ela sair aqui de dentro Vamos ver se ela sai Vai daí Tá aí Na hora de jogar Você não quis Vamos ver se ela sai Sai daí Vamos sair Tá retrando aqui a casinha, né? Vamos ver o que é que tem aqui na casinha Tinha dois ovos Ela ainda colocou dois ovos Né? Mas como ela passou a noite fora do ninho Né? Eu vi a noite fora do ninho E ela já tá ficando branca Quer dizer que não vai mais É... Não vai mais colocar Né? Eu tô até dando uma olhadinha aqui Se desenvolveu alguma coisa Que agora tá galera Não vi Vi que não desenvolveu nada Só está A gemazinha dentro da gemazinha dentro da mesa amarela Tá certo? E a clara não desenvolveu nada nos ovos Tá bom? Então vou tá retirando aqui a caixinha Já que eles não vão reproduzir agora Tá bom? É... Vou colocar eles ali Por enquanto deixar na gaiola mesmo Tá certo? Por conta que ainda a burguesa está ali Né? No seu período E quando ela acabar Eu trago Trago as de volta Uma cachorrinha aqui Né, Lory? É Lory o nome dela Olha aí Aí gosta de um... Gosta de um analisado Né, Lory? Olha Olha Tá bom galera? Então foi esse o vídeo aí de hoje Tá certo? Bem rapidinho mesmo Mostrando pra vocês como é que tá aqui Como é que foi essa... Essa ideia toda Tá certo? Então não deu certo a... A reprodução dos periquitos Tá certo? Não, não desenvolveram muito E as burguesas Desbotaram os ovos da Nexo Só são dois Que estão chocando aqui Tá certo? Vou esperar mais uns dias Tá bom? Então todas bem Graças a Deus E... E vamos vendo aí no que dá Então foi esse vídeo aí de hoje galera É... Como eu falei pra vocês Né? Mostrando um pouco aqui deles E fazendo essa retirada da caixinha É... De reprodução dos periquitos Já que eles não... Não avançaram na reprodução, né? Então... Estão ficando com o vídeo por aqui Tá certo? Se você gostou desse like aí pra ajudar Inscreve E comenta aí Se na sua criança não me deu esse problema Tá bom? Creio eu que sempre dá... É... Os periquitos antigos que eu tinha anteriores Não deram esse problema Normalmente eles começavam a reprodução E... E... Tinha os filhotes dele E quando terminava Quando os filhotes já estavam saindo do ninho Já estavam pôr no ovo de novo Tá bom? Então era bem apressado Mas... Né? Tem uma primeira vez pra tudo Né? No caso aqui da reprodução dos periquitos Tá bom? Então foi esse vídeo aí Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau